Review da jaqueta Puffer Feminina da Slim Fitness é uma peça indispensável para os dias mais frios, oferecendo uma combinação perfeita de conforto, estilo e aquecimento. Feita com materiais de alta qualidade, como 60% nylon e 40% polyester, essa jaqueta garante durabilidade e resistência. O design moderno e despojado permite que ela seja usada em diversos looks, desde o casual até o mais esportivo, tornando-a uma escolha versátil para o guarda-roupa de inverno. O capuz integrado e o ótimo acabamento são detalhes que elevam a funcionalidade e a estética da jaqueta. A modelagem foi cuidadosamente desenvolvida para proporcionar um ajuste confortável e estiloso, permitindo o uso de uma blusa fina por baixo sem comprometer o visual. Além disso, as medidas bem definidas para cada tamanho, P, M, G, G, G e EG, facilitam a escolha da peça ideal para cada tipo de corpo. Outro ponto forte é a facilidade de manutenção, pois a jaqueta pode ser lavada à mão, garantindo uma vida útil prolongada. A cor preta clássica adiciona um toque de elegância, combinando facilmente com outras peças do guarda-roupa. Em resumo, a jaqueta puffer feminina da Slim Fitness é perfeita para quem busca qualidade, elegância e durabilidade em uma peça de inverno. É uma escolha certeira para enfrentar os dias frios com estilo e conforto.